E aí Fala galera, tudo beleza? Acho que aqui está falando de HBL Hoje estou aqui para gravar um vídeo para vocês de Mario Então vou com o barro da salmunda agora Esse galera, esse Mario aqui é do Gamebuzz Ele é baseado no Super Mario ou no Super Nintendo Acho que alguns de vocês Tinha um Play 2 e tinha aquele Tinha aquele Tinha no Play 2 o Mario 600 Eu acho Sabe Mas que jogo Mario sabe Esse aqui é um jogo do Mario Não sei se que É bom Todo mundo diz né Eu nunca joguei mas Eles Me disseram que O Super Mario do O 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